A prioridade do transporte de trabalhadores rurais em ônibus no município de Pitangueiras vai começar antes de outubro, como prevê a Constituição Estadual. Isso porque o promotor de Pitangueiras conseguiu uma liminar na Justiça. Ao invés de aguardar a regulamentação da lei na Assembleia Legislativa, eliminada há 120 dias para que os caminhões saiam de circulação e ainda prevê uma multa de 300 BTNs por dia em caso de infração. Segundo o promotor de Pitangueiras, que fez o pedido de eliminar, os acidentes com trabalhadores rurais volantes são muitos e a lista dos acidentes fatais vem aumentando. Aquela norma da Constituição Estadual é uma norma sem sanção, uma norma sem pena. De forma que se amanhã alguém descumprir a Constituição Estadual, ele não vai receber pena nenhuma. Qual é a penalidade para as pessoas que não cumprirem a liminar? Bom, em princípio o juiz fixou liminarmente em 300 BTNs, o que equivale a torno de 12 mil cruzeiros. Mas o nosso pedido é de mil BTNs por dia e a apreensão do veículo que descumpriu a determinação judicial. Os empreiteiros não gostaram da decisão. Eles afirmam que não têm dinheiro para se adaptar à mudança e que ônibus não é transporte adequado para percorrer estradas de terra. Trocar seria impossível? Seria... não, a gente... eu acho que seria impossível porque o ônibus é feito para andar em asfalto e não em lavoura. Se não conseguir uma mudança para um tolho de alumínio ou qualquer coisa aí, que for no alcance da gente, um banco individual igual a uma carroceria de ônibus ou qualquer coisa... Mas a liminar diz que tem que ser ônibus, não vai poder ser outro veículo. Aí nós vamos trocar umas ideias, mudaremos de ramo.